Entre por essa porta Vem meia hora pra mudar a minha vida Vem vambora que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das horas Entre por essa porta agora Vem vambora e diga que me adora Você tem meia hora pra mudar a minha vida Vem vambora que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro de um livro Na cinza das horas Vem vambora e diga que me adora 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 Vem vambora e diga que me adora